Nesse final de semana veio à tona mais um episódio de violência motivada pela intolerância política. O senador Lindbergh Farias, do PT, e um homem trocaram xingamentos e agressões, inclusive na saída de um restaurante no Rio de Janeiro. O Vinícius tem aqui os detalhes pra gente pra descrever isso. A gente tem, inclusive, as imagens e o áudio dessa convusão, Vini. É isso, Edgar. O que aconteceu exatamente? Estavam os dois jantando nesse restaurante? Eles estavam saindo do restaurante, né, o Lindbergh, junto com a esposa, alguns amigos e o motorista dele. Então, neste primeiro vídeo, ele aparece saindo do restaurante e caminhando em direção ao estacionamento, onde estava o carro dele. Vamos ouvir, ele tá saindo nesse momento, é isso que a mulher... Exatamente, e aí um casal o persegue. Você faz cistinha de merda, não deixa a pessoa ir de merda, eu tenho um monte de coisa com vocês, eu tenho um monte de coisa. Caramba, o Lindbergh até retira um celular pra mostrar que ele tá filmando tudo o que está acontecendo, Ed. E este homem discute com o senador, diz que tem muitas coisas contra ele, mas não deixa claro o que são essas coisas. E o acusa de ladrão, de pilantra, enquanto a mulher deste homem, que também filmava tudo, gritava fora Lindbergh. O senador, então, rebate aí, chamando a mulher de patricinha, o homem de fascistinha, né, e diz também que vai desmascará-lo e provar que este homem que o acusa, que é o ladrão. Mas também a gente não consegue entender o porquê, se o Lindbergh conhece este homem também de algum lugar ou não, né, pelas acusações. O seu cunhado é que tá preso na Lava Jato, a mulher do Lindbergh fala pra ele, né, é o seu cunhado que tá preso na Lava Jato. Aí fica aquela coisa... Aí começam a trocar algumas outras ofensas, né, como cafajeste, babaca, se iniciam alguns empurrões entre o homem e o motorista do Lindbergh, que tenta separar. O homem diz que o senador cheira cocaína, a mulher do Lindbergh chama o homem de vagabundo, e o próprio senador diz para o homem, você sabe que tem uma família de vagabundo. Meu Deus, que maravilhoso. Esse tipo de embate, assim, público, acaba só tirando a razão, né, dos argumentos, quer dizer, quase saíram de fato ali, né? Então, Edgar, o homem, ele tira a camisa e vai ao confronto do Lindbergh. A partir daí, as imagens deste primeiro vídeo são cortadas. Segundo a Folha, existe um segundo vídeo com uma outra parte da briga, em que nós não tivemos acesso ainda, e neste vídeo, o homem que discutia com o senador aparece sem camisa, caído no chão. E aí o Lindbergh teria dado um chute nele e é afastado por alguns amigos e pela mulher, né? O senador também, para a Folha, numa entrevista, disse que o que aconteceu foi uma selvageria, que poderia ter havido uma tragédia e que se não fizerem nada, daqui a pouco teremos um cadáver. Foi uma postura fascista. É a intolerância, a partir de uma ignorância e de uma, na verdade, falta de diálogo. Quer dizer, chega-se a uma posição, você vê, está tão inflamado o negócio, que vem lá desde as questões que você ouve em discursos lá, do próprio Lula, essa coisa do nós e eles, né? Essa divisão do país, quer dizer, os embates que a gente vê na Câmara dos deputados, em cima desse flaflu, tão alegado por todo mundo, mas quer dizer que a gente não consegue se livrar dele. Só o que vai tirar a gente disso aí é um desenvolvimento, é um amadurecimento do processo democrático, onde a gente possa aceitar a opinião alheia, a opinião divergente alheia, de forma sensata, com argumentos, com diálogos, que vai colocar a gente num outro lugar. Enquanto esse tipo de relação se propagar aí, né, em várias fentes, porque são vários os casos. Lembra lá do caso do Chico também, saindo do Chico Buarque? Pelo menos o Chico Buarque, o octogenário nato, foi sensato, ele foi lá e conversou com os caras, ele desarmou os caras no pavio, foi malandar lá. Agora, é de esse flaflu, é inevitável, eu acho que tem uma frase do meu comum na predileto, o Noam Chomsky, que ele fala assim, a crise ocorre quando o velho ainda não morreu e quando o novo ainda não nasceu. É o que a gente vive no Brasil. E frente a isso, tem matérias na internet, hoje inclusive estampada aí nos portais, que falam desses jovens na política que atuam de uma maneira antiga ainda, velha, num jeito viciado, né? É, teve o caso também do Alexandre Padilha, né, dentro do próprio restaurante. Agora, é importante dizer também, Edgar, que o senador de Lindbergh Farias usou das suas redes sociais também pra dizer que tudo começou quando o homem, ainda dentro do restaurante, começou a gritar que quem apoia Lula não pode jantar aqui, né? Que no momento da agressão o homem tirou a camisa, empurrou a esposa dele no chão e ele partiu para uma agressão física, sim, que ele diz ser em legítima defesa. Ele afirmou que os filmes que estão, os vídeos que estão circulando aí nas redes sociais foram editados pelas pessoas que estavam ali, que é inaceitável que esses tipos de fatos aconteçam, sem punição, e que registrou queixas sobre o caso em uma delegacia de polícia. Ainda não há uma declaração da outra parte, Edgar.